Selega, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Vamos falar o seguinte aqui, né? O pessoal tem dúvida. Vende bem no domingo? Tenho que abrir mais cedo no domingo? Tem sim, né? E hoje, né, senhorita? Sim. Hoje, né? Perdeu a hora. Sim, 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 sim. A gente abre às oito horas da manhã. Hoje abrimos nove e meia da manhã. Nove e meia. Agora são uma e meia da tarde. Vamos ver quando a gente já faturou? Crédito. Só deixa eu finalizar essa venda aqui. Vamos ver. Vamos ver lá. Vou mostrar pra vocês o quanto já deu de lucro, porque no PDV Kawaiite, rapaziada, vocês conseguem ver já quanto você já vendeu. Não, não. Não é aí. Fecha. Vamos lá no RP. Agora vamos aqui em movimentos. Consultar a movimentação. Agora clica aqui que é dia... 17 e 17, né? 17 e 17, né? Que é hoje. Vamos ver. R$ 2.746,29 vendido. Lucro R$ 771,35 em quatro horas. Exatamente. A gente abriu nove e meia hoje porque a senhorita aqui perdeu a hora. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Compensa super você abrir no domingo porque vende bem. No domingo é o dia que a pessoa vai fazer churrasco em casa, né? Vai fazer aquela bebedeira, aquele rolezinho. Não só em casa, né? E a pessoa vai na distribuidora, busca gelo, busca pão diário que a gente vende. Não. Hoje eu vende muito gelo. Vendeu muito gelo? Uhum. Bastante. Tá vendo, mano? Tá vendo? A gente não lota, né? Às vezes a gente lota de gelo e não vende. Porque tá muito frio também. Agora tá bem calor. Nem sei que temperatura tá agora, mas tá bem quentinho, hein? Tá 20... Ah, tá quase 30, eu acho. Eu tô calor. 29 graus. 29 graus. Se tá doido. Então é coisa boa. Então a gente já fez, né? A gente já fez toda a reposição pra ter mercadoria pra hoje. A gente vendeu tanta coca hoje que é perigoso até faltar coca, né? Mas enfim, mesmo fazendo a reposição certinha, que a gente ensina no treinamento do método do cadáver, tá? Tem que fazer as reposições durante a semana, pessoal. Porque de final de semana é difícil, né? Às vezes você aí que não tem uma pessoa pra ir comprar nos depósitos locais, tem que ficar atendendo. Não pode fechar a loja pra ir buscar mercadoria, acaba ficando sem mercadoria. Então por isso que a gente tá aqui sempre levando dica pra você. Então, você viu ali, ó. PDV Kawaiti mostrando as vendas até agora. Vendas de 4 horas, tá, pessoal? Vendas de 4 horas de trabalho. A gente abriu 9h30 hoje, atrasado, que a gente abre 8 horas da manhã aqui. E trabalhamos até meia-noite. Então hoje é o dia que vai vender pra caramba. Tá quente, tá propício. O pessoal tem dinheiro no bolso, entendeu? Uma data próspera aí pra todo mundo. Então isso é bem legal. Então sim, domingo dá muito dinheiro. Dia de semana, pessoal, às vezes não dá tanto. Não dá pra vender tanto na parte da manhã. Mas a gente continua tocando o barco aqui. Mas final de semana é indispensável. Sábado e domingo você tem que abrir, né? Umas 9h, no máximo 10h da manhã. Porque olha só, agora é 1h30. Eu tenho certeza que tem muitos comerciantes de bebidas hoje abrindo meio-dia, 2h da tarde. Olha o tanto de venda que teria perdido, né? 2 mil e pouco de venda. Exatamente. Viu o lucro ali? Quase verando os mil reais de lucro. Então é isso, pessoal. E por isso que é importante ter o sistema. Você vê o que você ganhou, o que você vendeu. Então isso é muito importante. Você tá controlando tudo. E você trabalha muito mais animado vendo ali o lucro, tá ligado? Então isso é muito importante. É só um vídeo rápido pra vocês aqui. Você que tá começando agora, precisa de máquina de cartão. Porque você vendeu muito no cartão hoje, né? Vendi. Cara, dá até pra ver ali, ó. No cartão. É muitas vendas no cartão. No cartão. No cartão. Então não pode começar o seu negócio sem máquina de cartão. Máquina da Tom, 40 reais. Você vai ganhar na hora. É só de entrar no nosso link aqui, beleza? De desconto. Não tem aluguel, não tem mensalidade. Melhor taxa. A taxa começa a 0,99%. Mano, isso não existe. Nem você vendendo 50 mil negociando com os bancos vai conseguir um preço tão bom. Então pra você que tá começando, tá? Pra você que tá começando, melhor máquina, né? Cara, não tem barreira nenhuma pra você entrar. Melhor taxa que tá aí. PDVzão também, ó. Baixa gratuito. Só em cartão, foi 1.952 reais. Qual o total de venda? 2.740. Olha, quase... Mano, é... Cara, 2... Cara, deixa eu ver. Quantos por cento você vai dar? 66% no cartão de débito. Né? De débito e crédito, né? Deu quase 800 reais em dinheiro. O restante foi tudo no cartão. Tá vendo, rapaziada? Então é importante ter máquina de cartão. Beleza? PDVzão Kawaiite pode baixar no seu computador gratuitamente. Pode usar, experimentar, ficar à vontade. Né? Então é isso. E aqui, ó. Quantos copons você vendeu hoje? Nossa, você viu, cara? Você acabou de fazer um de jack. Ó, na nossa loja oficial também. Kawaiite Store tem dispensa pra você colocar na sua loja. Tanto fixo de parede, que é o reto, como esse giratório. Gente, acabou de vender copom aqui, mano. É muito, muito copom. Então dá dinheiro pra caramba. Inclusive hoje, né? Viu que é o aniversário do grupo? Acabei de subir os copons. Eu não vi. Você não viu ainda? Abre ali. Abre o grupo da loja, você vai ver. Entendeu? Rapaziada, já subiu o copom também. R$30 o copom, sem choro e sem dó. Né? Então dá pra ganhar muito dinheiro. Dá pra ganhar muito dinheiro vendendo o copom. Porque aqui o pessoal já tá acostumado, né? O pessoal vem e pede. Vai lá. Alterar todos os copons de jack. Alterar todos os copons de jack ali, ó. Pra 30 pilas, viu? Tá no grupo aí, mano. Que eu mandei, ó. Eu mandei as 13 e... Cadê? Meio de 24 eu mandei. Meio de 24. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Aí eu acabei de chegar na loja aqui. Fui lá, entendeu? Os preços. O pautório é isso aí mesmo, rapaziada. Vamos ganhar dinheiro, né? Tá aqui pra ganhar dinheiro. Então aproveita. E agora daqui pra frente vai ser só sucesso de vendas. Por quê? Porque tá indo já pro final de ano, entendeu? Então outubro, novembro e dezembro. Novembro e dezembro nem se fala. História de vender. Pode, se você tá aí já há um ano no mercado, pode contratar um freelancer. Pode comprar mais mercadoria que o bagulho vai bombar. Então é isso aí que eu tenho que falar pra você. Vamos trabalhar que eu tô rouco e tô com... Você almoçou? Almocei. Eu não almocei ainda não. Eu tô rouco, tô de fome. Então é isso. Tô com uma gripe ainda, meu Deus do céu. Então é isso, rapaziada. Segue o nosso Instagram lá. O podcast da Kawaiti. O Whitecast, né? Tá saindo. Coisa boa. O Kawaiti distribuído também no Instagram. Segue lá que a gente sempre tá postando stories de novidades pra vocês. Fechou, canega? Tamo junto. Abraço. Tchau.